Marília e o Rio Claro jogaram no estádio Bento de Abreu, São Baio Vidal, em Marília. Começo de jogo e o Rio Claro chega ao ataque com o Rodrigão, que faz passe na medida para Alex, que recebe pela direita, dá um corte no zagueiro e bate para a defesa de Cristiano do Marília. Rio Claro de novo no ataque pela esquerda com o Rodrigão, que lança para Marcelinho. Ele se livra da marcação e chuta para a defesa de Cristiano. Nesta jogada pela direita, o Galo Azul chega com perigo com Alex, que rola para o Rodrigão bater fraco na bola. Finalmente o Marília chega ao ataque, Juan rouba a bola pela direita, avança para a área e bate por cima do gol de Kleber. Em lance pela esquerda, novamente o Marque no ataque, Tiaguinho cruza e Juninho toca de cabeça à esquerda do gol. Boa trama de ataque do Galo Azul, Alex pela direita, faz a fita em cima do marcador, toca para Marcelinho, que gira e rola para a batida de Vinícius, que chuta forte por cima do gol. Segundo tempo e o Marque vem para cima, logo aos seis minutos, cruzamento da direita para a área do azulão. Tiaguinho do Marque fica com o rebote, chuta de esquerda. Rodrigo Dantas domina, vira e faz um a zero para o Marília. Cobrança de escanteio para o Marque, João Paulo de cabeça mete a bola na trave. O Rio Calo desce pela direita, a bola chega para Mirandinha, que bate por cima do gol de Cristiano. Já no final da partida, na cobrança de escanteio, Hernando cabeceia e o goleiro Cristiano faz boa defesa. Final de jogo em Marília, Maqui 1, Rio Claro 0.